E esse, Moçambique, a grande estreia, vai acontecer este domingo, dia 29 de maio. Prende o marido, vamos passar o balão em casa. Deus, no momento em que todo mundo estava a dizer, Deus estava me punindo, mas Deus estava a dizer, eu sei que esse gajo é o meu fã vai ser, ele vai passar. A partir das 17 horas, aqui onde a gente vê o seu programa, isto é show!